Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil por cá, professor Túlio Queiroz, o imperador da informática para mais um que você já sabe. Mais um Missão Caveira, meu querido. É, você tá pensando que é o brinque? Nós aqui do Tiradentes nos preocupamos com você e nós ofertamos vários, vários e vários eventos gratuitos. A única coisa que a gente pede, em contrapartida, a única coisa que a gente pede para você quando a gente disponibiliza esses eventos é que você deixe o like no vídeo. É importante. Não vai cair seu dedo, não vai dar câimbra na sua mão, não vai acontecer nenhum problema se você deixar o like no vídeo. Como diz o meu amigo Djalma Brito, como diz ele, quem não deixar o like é filho do cão. Outra coisa importante, meu querido, compartilha, filho. Chama a gente para a live, chama. Chama o gato, papagaio, periquito, chama a avó, chama o vô, chama o tio, chama a tia, chama todo mundo. Hoje nós vamos responder questões sobre a parte de redes de computadores. Um assunto super, hiper, mega, ultra blaster importante, certo? Então é isso que eu peço para você. Deixa o like no vídeo e compartilha aí com o máximo de pessoas possível, porque é muito importante. Ajuda o nosso trabalho, dá aquela motivada quando a gente entra online e vê muita gente. A gente tem aí essa via de mão dupla. A gente entrega para você e a gente pede uma coisinha em troca, beleza? Show de bola! Então vamos já começar os trabalhos aí, ó. Vamos iniciar os trabalhos com a resolução de questions. Vamos lá, meu querido, ó. Vamos aqui começar com as resoluções de questões. Prestaí-vos atenção, meu querido, prestem bastante atenção nesse ponto aí. Presta atenção. O DHCP, Dynamic Rast Configuration Protocol, é um protocolo não sei o quê, professor, não sei o quê. Olha aí, professor. E aí, o que a gente tem? A galera vai explicar sobre o DHCP e começa a encher linguiça. Começa lá. Dynamic Rast Configuration Protocol, aí o aluno se desespera e entrega os pontos. Aí diz, não, não quero mais dar informática. Eu vou te explicar de um jeito tranquilo. Só nos bisu, véi, cansado, ó. O DHCP, DHCP, ele é um protocolo que ele vai estar contido lá dentro da camada de aplicação do modelo TCP IP. Você vai lembrar o seguinte, ó. O DHCP é o cara que dá IP. Dá ou distribui? Como é que você prefere? Dá ou distribui? Não sei. Então, é o cara que dá IP. Ele é responsável... Ele é responsável pela atribuição... Ele é responsável pela atribuição de endereço IP. Legal, professor. Essa atribuição, instalaçãozinha errada, ó. Vou botar de vermelho para você ver melhor. Ela pode acontecer de duas formas. Essa atribuição, ela pode... Ela dá-se-á para utilizar de todas as mesóclises possíveis de duas formas. Ela pode ser manual... Essa atribuição, ela pode ser manual ou automática. Como é que a banca vai chamar, professor, o modo manual? A banca vai chamar de modo estático. O modo manual, a banca vai chamar de modo estático. E a forma automática, a banca vai chamar de modo dinâmico. Legal, então a gente tem aí essas duas nomenclaturas, esses dois tipos de atribuição em relação ao DHCP. Lembrando que o DHCP, ele está contido na camada de aplicação. Ele está contido na camada de aplicação. É importante que você lembre disso aí, ó. Ele estará contido dentro da camada de aplicação. Vamos para a questão que ficou molinho, molinho, mais fácil do que andar para frente. Olha aí, ó. Comenta para mim qual o gabarito dessa primeira questão. Comenta aí no chat, vai. Cuida. Cuida, cuida, cuida. Comenta para mim, vai. O DHCP, Dynamic Rost Configuration Protocol, é um protocolo A, aberto para o acesso e manutenção de serviços de informação diretório. Me ajude, guarda. Me ajude. Nada virtual. Padrão da internet para o gerenciamento de dispositivo em rede IP? Tão pouco. Padrão de envio de e-mails através da internet? Com essa é essa, meu irmão. Para operação de serviços de rede de forma segura que utiliza criptografia? Nunca nem vi. Que permite a atribuição manual e a atribuição automática de endereços IP? Is beautiful. Gambarito, letra E, de Azenbar. Ah, na nossa primeira questão. Bora para dois. Presta aí-vos atenção. O que a gente tem? Em uma rede TCP IP, o computador é identificado por um número chamado endereço IP. Esse endereço IP consiste em um conjunto de 8 bits chamado de octeto. O padrão de endereçamento IPv4 utiliza 8 conjuntos de 8 bits para expressar cada endereço. Quantos conjuntos são necessários para formar o endereço IPv6, sabendo-se que cada conjunto é formado por dois octetos? Presta atenção, filho. Vou montar um esquema para você. Cada dispositivo, cada dispositivo que esteja conectado à rede, e daí, quando eu falo em dispositivo, esses dispositivos não necessariamente precisam ser computacionais. Pode ser o computador, professor? Pode. Pode ser o notebook. Beleza? Pode ser o desktop. Computadorzinho de mesa. Desenhar aqui bonitinho para você, ó. É doido o professor redesenhista, eu, mano. É doido, eu sou artista. Pode ser o desktopzinho de mesa. Mousezinho, né? Bonitinho. Pode ser o tal do tablet, do conselho Nutella. Beleza? Cada dispositivo que esteja conectado à rede, ele vai receber o nome. Professor, qual é esse nome que ele recebe desses dispositivos? Ele vai receber, vou botar até de vermelho para você ver melhor. Ele vai receber o nome de hospedeiro. Ele vai receber o nome de hospedeiro. Cada dispositivo conectado à rede vai receber o nome de hospedeiro. Esse hospedeiro, ele pode ser chamado de host. Tranquilo? Cada host desse, cada hospedeiro vai receber um identificador. Vai receber um identificador único. Beleza? Vai receber um identificador único. Esse identificador único é chamado de quê, professor? Esse identificador único é chamado de IP. Esse identificador único é chamado de IP. Internet Protocol. Beleza? Massa demais, professor. Esse endereço de IP, meu consagrado. Esse endereçozinho de IP, ele vai contar com duas versões. Esse endereçozinho de IP contará com duas versões. Professor, diga. Quais são as duas versões? Eu te pergunto, quais são as duas versões de IP que nós temos? Comenta aí para mim quais são, quais são. Comenta aí para o tio Túlio. São duas, ó. São duas versões de IP que nós temos. Nós vamos ter o IPzão grandão aqui, ó. Eu vou ter o IPv4. Tá de laranja aqui, ó. Eu vou ter o IPv4. E eu vou ter o IPv6. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre esses dois carinhas, a primeira coisa que você precisa saber é o tamanho. É o tamanho de cada um deles. Qual é o tamanho de o IPv4, professor? O IPv4, ele tem tamanho de 32 bits. O IPv6 tem tamanho de 128 bits. Legal? O IPv4 tem tamanho de 32 bits. O IPv6 de 128 bits. A segunda coisa é em relação à composição, à formação. Como é que ele é dividido? Como é que ele é formado? O IPv4, deixa eu colocar um pouquinho mais acima aqui, ó. O IPv4, ele vai ser dividido em quatro partes. O IPv4, ele vai ser dividido em quatro partes. Se eu tenho 32 bits, certo? E eu divido em quatro partes. Quantos bits vai ter cada uma dessas partes? Obviamente, cada um vai ter oito. Por isso que é chamado de octeto. Ao passo que o IPv6, ele vai ser dividido em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se eu divido em oito, obviamente, cada partezinha dessa terá dezesseis, cada partezinha dessa terá dezesseis bits. Legal? O IPv4, cada partezinha dessa, cada octeto vai poder ir de zero até duzentos e cinquenta e cinco. Ou seja, o IPv4, ele é exclusivamente numérico. Você não vai encontrar letras nele. Já o IPv6, ele tem em sua formação o tal do hexadecimal. Que é isso, professor? Eu vou incluir algumas letrinhas. Eu vou incluir A, B, C, D, E e F. Beleza? Eu vou incluir aí essas letrinhas dentro da resolução, certo? Então, nesse caso aí, a gente tem de entender como que funciona cada uma dessas partes. Olha aí o que você precisa saber. Está montado o esquema para você. Bora para a questão. Olha lá. O padrão, vou começar a ler daqui, ó. O padrão de endereçamento IPv4 utiliza quatro conjuntos de oito bits. Para expressar cada endereço IP. Quantos conjuntos são necessários para formar o endereço IPv6? Oito conjuntos. Gambarito. Letrinha D. De DREA. Beleza? Show de bola. Bora para a terceira questão. O projetista de rede adotou em um dos seus projetos uma das topologias de rede mais comum atualmente. Que é a que utiliza cabos de par traçado e um ponto central na rede no qual é colocado um concentrador. Vamos lá. O que é uma topologia? O que é uma topologia? Quando nós falarmos em topologia, eu quero que você lembre automaticamente de mapeamento. Não sei se você veio de escola pública. Mas na escola pública, eu vim de escola pública, vai. Favela venceu. Então é doido. Eu era fundão total. Mas na escola pública, nós tínhamos um negócio chamado de mapeamento de sala. O que era o mapeamento de sala? Era as professoras, os diretores de turma, separando a galera da bagunça, separando a nossa turma. Colocavamos para cá, outros para ali, tirava a gente de lugares que a gente não conseguia pescar. Mopai, tinha que pescar as palavras de química, como é que fazia. Então era mais ou menos a distribuição da sala. A topologia é a distribuição das máquinas. É como as máquinas serão distribuídas, como as máquinas serão alocadas. Uma dessas topologias bem famosas é a topologia em anel. Ops, topologia em estrela, perdão. Estamos falando da topologia aqui em estrela. Tem a anel também, tá? Mas não falando da estrela, que é a da questão. Estrela, ilumina meu céu. Por que a topologia em estrela, professor? Porque parece uma estrela. A vá, é. Nas pontinhas da estrela tem os contadores. Essa rede, ela é caracterizada. Ela é caracterizada. por um nó central. Professor, o que é nó? Nó é sinônimo para contador, terminal, ponto de conexão. Beleza? Então a gente pode chamar com todos esses nomes. É caracterizado por um nó central. Esse nó central, esse nó central, gerencia a rede. gerencia a rede. Beleza? Caso haja falha, caso haja falha, caso haja falha, no nó central, no nó central, toda a rede, toda a rede, será, será comprometida. Então, quando a questão falar sobre um tipo de topologia que tem um computador central. Olha o Czinho lá no meio, olha, um computador central. Um computador central. Do qual é colocado um concentrador. E esse concentrador que vai ser colocado pode ser um switch. Beleza? Então pode sim, bonitinho. Falou disso aqui. Pode marcar a topologia em estrela sem medo de ser feliz. Então vamos lá. Um projetista de redes adotou no seu projeto uma das topologias de rede mais comuns atualmente, que é a que utiliza cabos de par trançado e um ponto central na rede no qual é colocado um concentrador. Essa topologia é conhecida como o quê? Estrela, gambarito, letra C de vassoura. C de campare. Olha a quarta questão. Uma empresa deseja configurar uma rede de computadores para o compartilhamento de serviços, na qual cada computador atuará tanto como cliente quanto como servidor. Hum, legal, professor. Então imagina aqui, ó. Imagina aqui duas máquinas. E daí eu vou explicar para você mais uma topologia. Que é a topologia chamada de P2P. Que essa topologia, professor, P2P, significa P2P. P2P. Pá a pá. Ponto a ponto. Ponto a ponto. O que é isso, professor? Essa topologia P2P. Ponto a ponto. Pá a pá. Nó a nó. Ela é a topologia mais simples que temos. Ela é a topologia mais simples que temos. As máquinas atuarão. As máquinas. Atuarão. Atuarão. Como. Clientes. Barra. Servidores. Legal. Então, eu não tenho um servidor propriamente dito. Eu não tenho um servidor propriamente dito. Ora a máquina vai ser um cliente, ora a máquina vai ser um servidor. Ora a máquina vai ser um cliente, ora ela vai ser um servidor. Nesse tipo de topologia P2P ponto a ponto. Então, pegamos a questão. Uma empresa deseja configurar uma rede de computadores para o compartilhamento de serviços. Na qual cada computador atuará tanto como cliente quanto como servidores. Sem que essa rede possua um servidor central. Sem que essa rede possua um servidor central. A topologia mais recomendada que essa empresa deverá empregar para construir essa rede é o que? É a topologia ponto a ponto. Gabarito. Letrinha E de Eizenbar. Então, olha lá que bonitinho. Os contadores de uma rede TCP IP local podem ter seu número IP atribuído de duas diferentes formas. Estática e dinâmica. Ah, o professor já viu isso aí. Quando atribuído de forma estática, o número IP é definido de forma manual. Quando desejamos realizar a atribuição de IP automática, olha aí, automática, e segura, evitando, por exemplo, a atribuição de números IP repetidos, é necessário fazermos o uso de um protocolo criado especificamente para atender essa necessidade. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome desse protocolo. Então, qual é? É o tal do DHCP, Dynamic RAST Configuration Protocol. Bora nós. Mais uma. Questão de número 6. A camada do modelo de referência OSI, responsável por lidar com o roteamento de pacotes entre origem e o destino, é a camadazinha de rede. Eu apelidei essa camada de rede carinhosamente de camada Correios. Professor, por que camada Correios? Porque lá no Correio, você manda um produto, manda um pedido. Eles anotam o remetente. Eles anotam o deixo notário. Eles escolhem a rota, mas não entrega. Tudo que a camada de rede faz. Então, dentro da camada de rede, eu vou determinar a origem e o destino dos pacotes. Origem e destino dos pacotes. Massa. Professor, e o que é um pacote? Simples, meu querido. Pacote é tudo aquilo que trafega na rede. Pacote é tudo aquilo que trafega na rede. Certo? Tudo que trafega na rede, ele vai ser fragmentado em partes. Essas partes vão ser divididas em pacotes. E essa camadazinha de rede, essa camada de rede, ela segue uma tabela de roteamento. Ela segue uma tabela de roteamento. Então, automaticamente, nos remetemos a um protocolo. Na verdade, nós nos remetemos a um equipamento de rede que você utiliza na sua casa. Que é quem, professor? É o tal do... Quem é esse carinha aqui? É o roteador. É o roteador. Certo? Automaticamente, nós nos remetemos a figura do roteador. Esse roteador também pode ser chamado, meu consagrado, de AP. Esse AP significa Access Point, ou ponto de acesso. Então, a camada do modelo de referência OZI, responsável por lidar com o roteamento de pacotes entre origem e destino, é a camada de rede. Gabarito, letrinha D, de DREIA. Gabarito, letra D, de DREIA. Vamos para a questão de número CETEBINA aí, ó. Questãozinha de número 7. A CETEBINA, que é filha do CETEBINA, que nasceu no dia 7 de setembro. Sim, senhor, meu, vou cantar essa música. Qual é a aplicação ou serviço que atua como o intermediário para as requisitions de usuário de uma rede interna, filtrando o conteúdo fornecendo anonimato? Existe um carinha, meu consagrado, chamado de firewall, na verdade. O firewall é o quê? É um muro del fuego. É uma parede, é uma parede que bloqueia o usuário da rede. É uma parede protetora. É uma barreira protetora entre o usuário e a rede. E aí existe o PROX, que é um tipo de firewall. O PROX, ele é o intermediário. O PROX, ele é o intermediário. Você já jogou bola? Você já jogou bola? Quando eu, nos tempos áureos de Túlio Imperador, já fui um grande jogueiro. Hoje eu sou ex-atleta. Isso é fato. Ex-atleta. Cansado mesmo. Mas na época que eu jogava bola, realmente, sub-20, joguei na base, sub-18, eu era meio campo. Camisa 10 e a faixa. O tempo foi passando e eu virei centroavante, porque já não tinha mais o pique para correr no meio de campo. Atacante. E aqueles garapeiros, que ficam ali só para fazer gol. Pronto. E aí qual é a função? O campo, para quem não entende, ele é dividido em três partes. A zaga, o meio campo e o ataque. O meio campo é o intermediário que tem o intuito de ligar a zaga com o ataque e vice-versa. É mais ou menos assim que se procede, meu querido. É mais ou menos assim que se procede. Imagina os computazinhos aqui, ó. Aí eu tenho o PROX. Muros, onde foi ele? Foi ele? Foi ele? Fazer os foguinhos aqui, ó. Vermelho. Os foguinhos. Aí tem foguinhos amalero também, amalero. Eita. Azul também, azul. Tem azul, fogo azul. Aí. Mesmo que está vendo o muro de fogo, ó. Beleza. E aqui é a internet. Legal. Antes de eu fazer uma requisição direto com a internet, ele vai passar pelo PROX. Aí o PROX vê se está legal. Se não tem nenhum bloqueio, ele manda a solicitação. Quando a internet retorna, o PROX avalia também. E te entrega. Ou não. Eu, na época do... Eu fiz um técnico, né? Ensino médio técnico. Eu sou técnico de informática também. Daí, eu ficava responsável pela Crédito 12, né? Eu estagiei na Crédito 12, que é a 12ª Crédito responsável por várias escolas. E aí a gente ia para as escolas para realizar bloqueios no PROX. Por exemplo, para não deixar o menino acessar o 16 em Algarismo Humano, por exemplo. Então, imagina. Fiz o bloqueio do 16 em Algarismo Humano. Aí o menino faz a solicitação. O PROX, ei, filho. Casa caiu, guerreiro. Vai não. Ele não vai não. Ele não vai não. Aí pronto. Já era, guerreiro. Já era. Noris na Trípolis. Então, basicamente isso. Ó. Qual é a aplicação ou serviço que atua como intermediário para as requisições de usuário de uma rede interna para a internet, filtrando o conteúdo e fornecendo anonimato? PROX, gambarito, letrinha A de Antártica. Olha lá. Dois protocolos são muito conhecidos e utilizados na internet. Um é o TCP e o outro é o UDP. Uma semelhança que existe entre eles. Vamos lá. Vamos para mais uma camada. Camadazinha de transporte. O que a gente tem dentro desta camada de transporte, professor? Dentro dessa camada de transporte, nós vamos ter dois protocolos. Um deles é o TCP e o outro é o UDP. Beleza. O TCP é um cara massa. É um cara há 10 anos. É um cara até a J. Ele é orientado. Ele é orientado à conexão. Já o UDP é desorientado. O UDP não é orientado à conexão. O que é que isso quer dizer, professor, na prática? Quer dizer que o tal do TCP, ele traz garantias ao usuário. Há garantias. Há garantias. E o UDP? Não há garantias. Não há garantias. Quais são as garantias que ele me traz, professor? Ele garante que os pacotes chegarão de forma ordenada. Ele garante a ordem dos pacotes. Ele garante a integridade dos pacotes. Ele garante a integridade dos pacotes. Ele realiza um controle de fluxo e um controle de congestionamento para fazer com que os pacotes não congestionem. E ele, porém, entretanto, contudo, todavia, ele é lento. Porém, ele é confiável. Já o UDP não garante nada disso aqui. Só que ele é rápido. E ele não é confiável. Qual é a única similaridade que nós temos aqui? Qual é a única semelhança que nós temos aqui? É que eles estão contidos dentro da camada de transporte. A única semelhança que nós temos aqui é que ele vai estar contido dentro da camada de transporte. Então, dois protocolos são muito conhecidos e utilizados na internet. TCP e UDP. A semelhança é que eles pertencem à camada de transporte. Gabarito, letrinha B de Budweiser. A nove, vamos lá. Redes que suportam a comunicação bidirecional podem ser de dois tipos. Half duplex e full duplex. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Modos de transmissão. Ele vai poder ser simplex. Ele vai poder ser half duplex. Ou ele vai poder ser full duplex. Então, eu tenho três modos de transmissão de dados. E aí, esses três carinhas têm uma semelhança. Esses três carinhas têm uma semelhança. Qual é a semelhança? Se acalme. Se acalme que eu vou colocar tudinho aqui. Beleza? Vou colocar tudo, tudo para você. O simplex e o half duplex e o full duplex têm transmissores. Todos eles têm transmissores. O simplex, o half duplex e o full duplex também têm receptores. E as similaridades param por aí. No modo simplex, vou botar de preto. No modo simplex, a gente tem que a maneira mais simples de transmissão, os papéis, os papéis nunca se invertem. Como assim, professor? Os papéis nunca se invertem. Ou eu transmito ou eu recepciono. Se eu nasci transmitindo, eu vou morrer transmitindo. Se eu nasci recepcionando, eu vou morrer recepcionando. Exemplo, a TV e o satélite. Já o half duplex, ambos poderão realizar. Ambos poderão realizar. 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 As duas funções. As duas funções. Mas, 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 mas. Nunca. Ao mesmo tempo. Vocês serão futuros policiais. Diga amém. Pode dizer amém. Diga aí. Diga aí. Amém. Eu serei polícia. Volta isso aí. Vocês vão usar o radiocomunicador ou o que toque. Calangazul. 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 Tá na escuta. Aí eles falam. A briga vermelha. Quando eu tô transmitindo uma informação, alguém tá recepcionando. Quando eu paro de transmitir, quem tava recepcionando vai transmitir. Eu passo a ser receptor. Dá pra fazer as duas coisas? Sim. Mas nunca ao mesmo tempo. Exemplo. O radiocomunicador. Radiocomunicador. O que toque. E aqui no full duplex, ambos poderão realizar. Ambos poderão realizar. As duas funções. As duas funções. Simultaneamente. Simultaneamente. Posso transmitir. Posso recepcionar. E tudo ao mesmo tempo. Exemplo, professor. Exemplo pra gente. Quem que a gente pode colocar aí, ó. O smartphone. Legal? Então pra questão, ó. Vamos nós. As redes que suportam comunicação bidirecionais, ou seja, nas duas direções, são half duplex e full duplex. Sim ou não? Sim. A vantagem da segunda em relação à primeira é que a comunicação pode ocorrer nos dois sentidos ao mesmo tempo. It's beautiful. Os cabos de par trançado são bastante utilizados em redes de computadores domésticos. Inclusive pra estender roupa. Esses cabos são conhecidos por este nome porque possuem quatro pares de fios. Perfeito. Além dos fios de um mesmo par serem trançados, todos os oito existentes são identificados através de cores específicas. Professor, coloca aí as cores pra gente. Coloca o meu consagrado. Verde. Verde. Azul. Laranja. Laranja e marrom. E aí, tem os pares dele. Os pares são os brancos deles. Como assim, professor? O verde tem o branco e verde. O azul tem o branco e azul. O laranja tem o branco e laranja. O marrom tem o branco e marrom. Beleza. O item 2 está perfeito. 3. Os conectores RJ11 são utilizados com cabo de par trançado. Negado. Não é o RJ11. É o RJ45. Então, 1 e 2 estão corretos. Gambarito. Letra A. A 10. E última do dia. Ah. Todos os protocolos de comunicação são passíveis de serem mapeados no modelo de referência OZI. Por exemplo, o IP é utilizado em qual camada? Qual camada? Qual camada? O IP é da camada de rede gabarito. Letra A. Se você gostou da minha metodologia de ensino e puder me seguir lá no Instagram. Arroba Tulio Queiroz 10. Ou também no TikTok. Agora eu estou no TikTok, hein? Arroba Tulio Queiroz 10 lá também. E estou no YouTube também com o meu canal Método Cavernoso. Meu sigelo canal de informática Método Cavernoso. Se você puder também estar se inscrevendo no meu canal. Estou quase batendo 9 mil inscrividos. Quase batendo 9 mil inscrividos. Então, se você puder dar aquela moral para a gente. Nós estamos nas redes sociais. Meu querido, eu tenho um recado todo especial para você. Super Black Friday Tiradentes Online do dia 20 ao dia 27. Todo site. Olha isso aqui, velho. É baixinho aqui para você ouvir, tá? Vou falar bem baixinho. 70% de desconto. 70. Você não ouviu errado. 70% de desconto. Só que não, felizes! Não satisfeitos. A direção ainda está te dando mais 20% de cashback. Olha aí. 70% de desconto. Mais 20% de cashback, meu consagrado. Olha aqui o que você pode ter. Teoria e exercício. Visualizações ilimitadas das videoaulas. Saiu o edital. O professor atualizou. Vou precisar pagar quanto para atualizar? Zero. Nadinha. Você pode acessar 24 horas por dia, além do material em PDF incluso. Olha o time do esquadrão aqui. A Irles Júnior. Ó. Emily Albuquerque. Aquila Ítalo Trigueiro. Jackson Bezerra. Ô, garapa. Vai dar certo, meu bichinho. Esse aqui. Alex Magno. Você tem aqui, ó. PMPE. Com cargo de soldado. Olha que bonitinho. 12 parcelinhas de 17 reais e 17 centavos. Me diz, meu consagrado. O que é que tu consegue comprar hoje com 17 contos? Dá para comprar 3 miojos e mal. Beleza? Então, não perde tempo. Já aproveita. Entra em contato agora. E diz que o tio Túlio pediu para dar aquele desconto todo especial. Foi um prazer enenarravo e incomensurável estar aqui com você. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possíveis. Você já sabe. Quer aprender sem esforço? Vem para o método cavernoso. Cola no imperador da informática. Sucesso. Beijo no coração. Bande de instalação errada aqui. Missão dada é missão cumprida. Valeu. Tamo junto. Ei, você. Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.